Te pegue papapá, 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 papapá Esse é Alex Ferrari E agora eu quero ouvir você cantar comigo, hein? Minha, 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 sempre quero crer mais e mais em mim Minha, minha, sempre quero crer mais e mais em mim Te pegue papapá, te pegue papapá Pararararapá, pararararapá Te pegue papapá, te pegue papapá Pararararapá, pararararapá Ela tá doidinha, doidinha pra brigar Vou jogar tequila pra ela se soltar Chegou a pressão e só ela virar Na minha pegada, ela vai dançar Te pegue, te pegue, te pegue tipo assim Você vai mirar, vai dançar em mim Te pegue, te pegue, te pegue tipo assim E você vai mirar Se você me pega, como você me faça Como eu me muevo, bem comigo Que se me thứ-me tão thermônia, vem comigo E se você me parece-me com algum Se te meantas tão thermônia, vem comigo Se você me impressão demônica, vem comigo Que se meтаки papapá Chegou a pressão e mais em mim Fa-ra-ra-ra, pa-ra-ra, pararararau Chegou a pressão e mais em mim dormir Tregun na 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 lá Planva-la na 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 seeds Balto-la na 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 O nosso filme Vamos, vamos lá Vamos, vamos Eu não faço Marquinhos Nantim잜만 Se inscreva no canal Bojinha, Bojinha, Bojinha Bojinha, Bojinha Bojinha, Bojinha Bojinha, Bojinha Bojinha, Bojinha 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 O amor, o amor, o amor O amor, o amor Não adoram o amor Eu não sei o mesmo dia Eu não sei o mesmo dia Manteca, mamãe, não passa o cuan Sabe-se da aluno-num-cunha Adoram-todo-num-sia Não muda-se da aluno-num Música 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 Amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.